Olá, quinto ano! Tia Marit está aqui para mais uma aula de história, crianças. O tema de hoje é a sociedade. Vamos dar início à nossa aula? Desde a antiguidade, o homem vive em grupo. Os primeiros povoados organizados surgiram na Mesopotâmia e na África. Olha lá, a imagem do homem vivendo em grupo. O homem vive em grupo, por isso dizemos, crianças, que o homem é um ser social, certo? E desde a antiguidade que ele vive em grupo. Os primeiros povoados surgiram na Mesopotâmia e na África, ok? Os primeiros povoados organizados. Vamos lá, vamos seguir. Esses homens se estabeleceram em locais onde as águas eram abundantes e a caça também. Surgiram inovações tecnológicas, como o controle das águas dos rios, o aparecimento da roda e da escrita. Esses homens acharam mais prático se estabelecerem nesses locais com águas abundantes e caça, porque a vida ficaria mais fácil, porque a vida ficaria mais fácil e não precisaria buscar alimentos em locais distantes. E com esses primeiros povoados surgiram essas inovações tecnológicas. O controle das águas dos rios, o aparecimento da roda e da escrita. No início, o homem vivia em bandos comandados pelo mais velho do grupo. Depois houve o crescimento desse grupo, devido aos casamentos com outros grupos, formando famílias. A propriedade era coletiva. Então, no início, esses bandos eram comandados pelo mais velho, porque ele tinha mais experiência. Então, ele comandava esses bandos. O grupo foi crescendo, como eu disse aí, graças aos casamentos com outros grupos, pois formaram-se verdadeiras famílias, certo? A propriedade era coletiva. O que era a propriedade coletiva? Era aquela propriedade que não existia dono. Tudo que era produzido pertencia a toda a comunidade. Olha lá a imagem que a Tchamari colocou, de um grupo, à beira de rios, perto das águas, certo? Juntos. Mas com o crescimento dessas famílias, com esses casamentos, houve uma necessidade de se determinar os locais onde cada um iria ficar. Olha lá. Com o crescimento das famílias, surgiu a propriedade privada, dando início às brigas pelas melhores terras. Então, com o crescimento dessas famílias, houve uma necessidade de se determinar locais onde cada um iria ficar. E aí, surgiu a propriedade privada, onde cada um teria sua terra, certo? E aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo, receberam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais. E aí, surgiu, então, a propriedade privada. Olha lá. Cada um com a sua terra, ok? Mas, as guerras sempre existiram, certo? Começaram-se as brigas pelas melhores terras quando a propriedade privada surgiu. Certo? E os que ficaram mais pobres e com fome, os mais empobrecidos, com terras mais pobres, terras que não produziam muito, acabaram retornando para seus antigos chefes e se submeteram a trabalhos forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam as sobras das colheitas e organizavam grupos para tomar as terras de outros povos. As guerras sempre existiram e eram feitas, olha lá, para acumular riquezas e poder. Os chefes foram se transformando em reis. Surgiu o que chamamos de Estado. E o que é esse Estado? O que era esse Estado? Esse Estado era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração e a religião, certo? Surgiu o Estado, crianças. Aqui no Brasil, antes da chegada dos europeus, não existia a presença do Estado. Os grupos eram seminômades e faziam escambo. Então, não existia a presença do Estado. Os grupos viviam no território brasileiro como seminômades. O que eram os seminômades? Eram aqueles grupos que se deslocavam de um lugar para o outro, de acordo com as suas necessidades. E esses grupos, eles faziam escambo, que era a troca de mercadoria sem interferência de dinheiro. Ok? Então, crianças, agora, realizem os exercícios da página do livro de história, das páginas 42, 43 e 44. Ok? Muito obrigada e até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Beijos!